E agora, o que vocês pensam na pós-semana? Por exemplo, assim, como aproveitar aquilo que a semana trouxe de frutos para vocês? Eu vi que vocês realizaram adoração, celebração eucarística, testemunhos, muito conteúdo foi oferecido à comunidade. E, assim, isso vai ser continuado? Vai ter um... Ou não pensaram nisso? Se não pensaram, seria interessante pensar, tipo, numa pastoral continuada, acerca dessas questões, para não morrer todas essas ideias. É, estruturado, digamos assim, atividades, a gente não tem, a não ser a questão do acompanhamento e das orientações que a gente vai continuar fazendo e já estamos, digamos assim, nos organizando para isso. Ou seja, acompanhamento de levar as pessoas aonde, digamos assim, seja necessário, para que as pessoas que trabalham exatamente com relação às drogas possam, com relação a essa assistência às drogas, possam dar assistência a essas pessoas. Nós, de certa forma, não vamos focar nesse sentido de atendimento. Nós fazemos alguma coisa, claro, mas a gente vai conduzir. E, durante o ano ainda, vamos sempre lembrar, digamos assim, a temática, né, que nós trabalhamos e focando nos diversos ambientes que a gente puder, na catequese, nas outras pastorais, nas visitas da pastoral familiar, nesse sentido, que é o centro do que a gente quer. Ou seja, focar a vida nesse aspecto. E vamos lembrando que, todo momento que a gente encontrar a diversidade da droga, nós vamos encaminhá-la aos setores, às pessoas que possam nos ajudar. No segundo semestre, vocês estão pensando em realizar alguma outra atividade, também de impacto, como esta da Semana da Vida? Dentro dessa perspectiva, dentro dessa metodologia, dessa visão, não. Nós centralizamos a questão da Semana da Vida. Nós temos, claro, a nossa festividade, mas a festividade, ela tem outra conotação. Exatamente, mas nós centralizamos numa questão de evangelização com temas dentro da Semana da Vida. Então, passa a ser para nós, no primeiro semestre, a Semana da Vida, que equivale também, parcialmente, ainda no início, essa nossa festividade. Aí, no futuro, quem sabe, a gente possa ver até outras atividades, mas, no momento, nós temos a Semana da Vida como esse ponto. Dentro dessa metodologia, desse enfoque. Eu acho que havia também alguma coisa aqui em Belém, acho que o pessoal do Centro de Vida, acho que eu fiz até uma entrevista, você percebia alguma coisa assim, não me lembro agora o nome, que era até de uma universidade aqui de perto, que fazia também um centro de bioética da Oazone, também discutiam sobre essas questões. Vocês têm alguma ligação com eles? Não. Sobre questões de defesa da vida, a questão das drogas, vocês não têm essa ligação? Não, não, realmente não temos essa ligação. É um movimento mais da paróquia mesmo. É, a partir da paróquia, mas a partir daí a gente pode ampliar e verificar quem são os próximos colaboradores e fazer essa interligação, que eu acho que é o princípio de tudo. Nós estamos na segunda Semana da Vida, Então, a terceira, a quarta, a gente pode dar essa amplitude, começar a divulgar e começar a trabalhar para uma, digamos assim, quem sabe, vamos imaginar, supor que isso aí possa ser a nível de região depois, uma Semana da Vida de um dia. É, isso que eu pensei, né? Pois é. Qual é a região de vocês, da paróquia, dos bons samaritanos? Nossa região? É. Deu branco agora? Deu branco. É da região episcopal, né? É, peraí, meu companheiro. É, peraí, eu nesse sentido. Pois é, depois que você, assim... São João Batista, perdão, né? São João Batista, enfim. Isso, perdão. O que eu queria dizer é o seguinte, seria interessante, porque é uma iniciativa tão interessante, que poderia ela ser extrapolada da paróquia. Pensei assim, da seguinte maneira, se na própria região de vocês, poderia ser, na segunda-feira, por exemplo, numa igreja, na terça-feira, numa outra igreja da região, na terça-feira, na quarta-feira, ou em cada semana fazer, para movimentar, para um número maior de pessoas se mobilizar. Que eu penso que é um evento tão importante, foi um evento tão importante, que deveria ter uma amplitude maior. Tem que crescer, isso que eu quero dizer. Tem que crescer esse evento. Você faz uma avaliação sobre isso? Não pensaram sobre isso? Acho que é importante fazer uma avaliação. Nesta semana, depois, já. Isso. Pensar no sentido de que a Semana da Vida possa ser desenvolvida de uma forma, com uma amplitude maior, sim. Ainda não focamos na questão da região, na nossa região São João Batista, no sentido porque são várias outras paróquias, e essas paróquias teriam que comungar com a nossa ideia, e cada paróquia tem um universo de atividades. Uma leva. Exatamente. Uma leva de aí. Agora, é uma proposta muito boa para a nossa comunidade, para a nossa região São João Batista. Essa é a verdade. Quem sabe, futuramente, é um segmento. Daí parte as grandes ideias, daí parte os grandes movimentos, daí parte as grandes transformações. Porque isso seria interessante, porque mobilizaria o maior número de pessoas, acho que a mídia seria um pouco mais mobilizada, e o benefício seria maior. Maior. Não, isso é verdade. Por enquanto, a gente ainda está no universo local, no universo da nossa paróquia, da nossa estrutura, do nosso universo familiar, digamos, da nossa paróquia Jesus Bom Samaritano. Mas é uma proposta, e eu acho que, quem sabe, levar essa ideia no futuro para ser discutida. Eu vou arrumar trabalho para vocês. É o meu objetivo aqui. Pode fazer até uma semana da vida aqui, quem sabe, na TV Nazaré. Não é isso, diretora? Pode ser. Cada dia, uma noite, a gente entrevista alguém que na próxima semana, não sei se é da vida, da semana, do ano que vem, passa aqui, depois vai para lá. Você grava uma entrevista, pode ser uma grande proposta. Mauro Melo, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Parabéns pelo trabalho na paróquia Jesus Bom Samaritano. Saúde a todos os padres de lá, os paroquianos de lá. Sucesso. Avaliem bem o trabalho de vocês. Pensem realmente em ampliar, que eu acho que é realmente muito interessante, que os bons projetos possam crescer. A igreja precisa de projetos que cresçam e atinjam o maior número de pessoas. Bom, 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. Bom, a gente só tem a agradecer, e eu agradeço em nome do padre Marco Antônio, do padre Antônio Cleide Van, a oportunidade de a gente estar aqui, no programa Janela Aberta, para divulgar exatamente uma semana que foi uma semana realmente de vida para a gente. Uma semana que realmente construiu para nós um princípio de uma motivação dentro de uma linha cristã e no aspecto, levando em consideração a Eucaristia como remédio contra as drogas. Então, agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Sucesso. E a você que nos acompanhou no programa de hoje também, muito obrigado pela companhia. Até a próxima semana. Em mais um Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.